Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Meu nome é Matheus do Canto Mendes. Meu nome artístico é Matheus Mendes. Eu sou Francisco Rodrigues Rigo, de Nova Prata, Rio Grande do Sul. e sou o Chico Rigo. Picanha de Chernobyl. Chernobyl é o nosso mundo, né, cara? Tá um caos. Então a gente tenta tirar o melhor dele. Por isso picanha de Chernobyl. Nessa busca sigo sem saber quando estou só. Então a gente usava essa expressão, é uma expressão que a gente usa lá no sul, assim, que quando acontece alguma coisa tá ruim, assim, tu tentar tirar o melhor da situação. Entender que as dificuldades elas servem pra aprendizado, elas servem pra gente avançar, pra gente aprender, amadurecer. Então tem muito a ver com isso, assim. Os símbolos da banda, as capas do disco são justamente isso. O primeiro disco, a capa é um índio, que eram os originais dessa terra aqui. Que o Homem Branco chegou e explorou eles. O segundo disco é um velho, né, negro. Os negros vieram aqui forçados e mesmo em condições muito adversas, eles conseguiram construir as coisas mais importantes e mais bonitas da nossa cultura, né, do nosso país, que é essa miscigenação. O terceiro disco agora vai ser uma família de retirantes que vai pra cidade grande em busca de uma vida melhor. Então esses são a picanha de Chernobyl, sabe? As pessoas que fazem arte com o coração. Mas ocorre bastante aqui, cara, que tu tá tocando e tu vê um morador de rua que não tem nada e ir lá e botar umas moedinhas no chapéu. Isso é muito, muito, muito massa. Então são coisas que nos deixam muito felizes e que refletem um pouco no porquê do nome da banda. O meu pai era músico, eu nasci num ambiente, era um estúdio, minha casa era um estúdio. Então, conforme eu fui crescendo e fui me interessando pela música, eu sempre tive amigos do meu pai, já, que eram profissionais e tocavam. Eu ia com ele nos shows do interior e em outras cidades. Então eu sempre achei que aquela era a minha natureza. Eu nunca me perguntei se seria a minha natureza. Eu simplesmente fui. Então eu sempre pude ter alguém pra mostrar o caminho. Mas eu nunca estudei nada além da música. Assim, de me interessar realmente. Eu sou formado em História. Eu sou formado em História. Em Porto Alegre. Desde pequeno eu sempre soube que eu queria ser músico. Desde que eu me conheço por gente, assim, comecei a tocar violão cedo. Porque a gente é muito beneficiado, privilegiado no sentido do que a gente pode correr atrás do que a gente quer. E é muito difícil as pessoas poderem ou terem a possibilidade de trabalhar ou de buscar aquilo que deixa elas felizes. Eu tenho duas bandeiras na minha vida, que é o rock and roll e a igualdade social. Eu entendo ser uma utopia pro momento atual, histórico que a gente vive. Mas eu luto sim por igualdade social, luto por um país melhor, luto por um mundo melhor. Em que todas as pessoas tenham a possibilidade de ir atrás do sonho, sabe? Porque o ser humano não precisa correr atrás do dinheiro pra poder sobreviver. Que ele consiga sobreviver correndo atrás do que ele ama. Deitado em minha cova, olhe o céu Ao menos se preze a jogar suas flores Essa realidade que a gente tá hoje de tocar na rua, de vivenciar São Paulo, que é uma megalópole. Que é uma cidade que por um lado ela é muito positiva, ela abre portas e consegue se relacionar bastante com as pessoas. Por outro lado também, a gente sai aqui na porta, a gente vai ver moradores de rua, a gente encara a realidade com a diferença da sociedade, com a diferença com que a mulher é tratada, com a diferença com que os negros são tratados, os nordestinos. Essas injustiças sociais também fazem parte do que a gente tá vivenciando e do que a gente acha que a gente tem que expressar através das nossas músicas. Então pelo caminho a gente vai perdendo entre aspas, que a gente não perde né, a gente vai passando por amigos músicos que ficam pelo caminho e procuram outros objetivos. Porque é muito difícil, então a gente prefere ir até o fim tentando e vivendo disso, mesmo com pouca grana, mesmo passando por certas dificuldades, que eu não tô me queixando, mas que é da vida, a gente vai até o fim. Porque é o que a gente ama e sabe, e a questão se as pessoas vão gostar ou não é subjetiva né. O que a gente ama e sabe, e a questão se as pessoas vão gostar ou não é subjetiva né. A gente ama e sabe, e a questão se as pessoas vão gostar ou não é subjetiva né. A gente ama e sabe, e a questão se as pessoas vão gostar ou não é subjetiva né. Mas por um outro lado tem uma ala muito conservadora, muito retrógrada, muito sabe, muito que causa um mal grande não só a São Paulo como ao país, porque aqui é o colo do país, é o centro do país financeiro. É muito bacana estar aqui para vivenciar isso. Eu acredito que por nós e por toda uma gama de artistas, não só músicos, mas artistas plásticos, cineastas. Então está rolando muito edital, financiamento público para arte, está rolando tocar na rua, a gente tocou na USP na rua, virada cultural, acabou de ter agora em setembro o mês da cultura independente. Então o artista aqui, ele é bem tratado pelo poder público né. Então são políticas públicas da atual gestão e quando a gente chegou aqui em 2012, final de 2012 em São Paulo, que era o Kassab, era o prefeito. A gente se deparava muito conversando com artistas que já moravam aqui da dificuldade que era de se apresentar na rua, de levar em quadro da polícia justamente porque não era proibido. Tu tinha que ir para a subprefeitura pedir autorização para tocar e o Haddad mudou essa lei que beneficia muita gente. Eu acho que é importante a gente falar que nós não somos únicos, a gente faz parte de uma gama de artistas que se apresentam na rua, tem um monte de banda legal, bacana, tem Nicolas Não Tem Banda, tem Mustachos Apachas, tem Murilo Sai Grande Elenco, tem Molodóis, tem o grande grupo Viajante. Tem muita gente que tá na rua fazendo som, fazendo música, vivendo da arte, vivendo da música, que sempre foi o nosso sonho poder pagar as nossas contas né. A gente é músico que trabalha diariamente com música, se a gente não tá na rua a gente tá em casas noturnas ou tá em festivais e tal. Tem muita coisa bacana que não tá na rádio, não tá na TV, que tá no dia a dia delas, sabe. Que tá ali, lógico que a internet é fácil de tu buscar e tu pesquisar, que é o que movimenta a cultura no país né. Que é essa coisa independente, que não é só em São Paulo, que é no Brasil inteiro, de uma gama de artistas que são muito bons e que não tão na grande mídia né. Me vejo tão sem fim Sem tela em mim E sou o que quiser Me junto ao teu vier A minha história, eu acredito, e pelas vivências que eu me predispus a enfrentar, a não ficar no confortável, né. Na linha de conforto assim, eu sempre procurei entender o mundo dessa forma assim. O que eu sou hoje é uma mistura das pessoas, principalmente essas pessoas que me iluminam no caminho, Com essa coisa interna minha de atraso, de não ter medo do desafio. Essa é a minha história, ela é o que me torna o que eu sou hoje. Eu acho que o meu grande sonho é ser livre, sabe. Eu sempre convivi com muita separação, sabe. De todas, todas as partes. Desde os meus avós, dos meus pais, irmãos. Eu acho que o grande sonho é ser que eu estou aqui agora, inconscientemente, né, tirando a música, É unir as pessoas, cara, que eu amo, sabe. A Picanha Banda, ela pode ter tanta gente na banda que entra e sai, mas quem fica somos nós sempre, né. Eu vim aqui mesmo, cara, sabe, pra não perder mais nada, sabe, pra ganhar as coisas, entendeu. Pra somar, não subtrair. E a banda é uma forma minha de ter uma família que tem o mesmo objetivo que eu tenho de sobrevivência, sabe. Tu tem um conhecimento grande sobre o teu instrumento, sobre tua arte, né. É importante porque quanto mais artifícios tu tem pra desenvolver o que tu quer fazer, é melhor. O problema é quando tu coloca isso à frente do sentimento. A forma como eu penso é isso. Eu acho que a prática, ela é importante. E o bom artista é o cara que ele não precisa... Ele pode usar todos os recursos, mas ele não necessariamente precisa usar todos os recursos pra demonstrar a sua arte. O BB King, com uma nota, ele destrói um milhão de notas do Ing Malmsten, por exemplo. Com uma nota. Não é que o BB King não tenha estudado, ele estudou, ele praticou, ele tocou, enfim, todas as questões. Mas é o bom gosto, né, o tato é a coisa subjetiva da arte. Se tu pegar os grandes caras do jazz, ou da bossa nova, ou de qualquer ritmo musical, estilo musical, tu vai ver que os melhores são esses, que eles conseguem passar o sentimento através da arte. Muito mais do que a técnica, muito mais do que as horas que eles estudaram, porque eles estudaram ou eles tocaram, né? É! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto